13 Tem que trocar? Ah, sacanagem Só porque eu queria pegar o caixa Que tá mais amaciado aqui Tô filmando já, galera Dá tchauzinho aí Putz, o troço apertado, velho Porra, Adriano Trouxe o seu cara, o piloto lá, ó Trouxe o seu piloto lá Sacanagem Viu, meu doelo vai ter com você, hein Tchau 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 Desapou Porra, Johnny Cara, você acabou com a minha corrida, velho Quando eu tava quase com o canção, não se virou Não deu pra... Não deu pra desviar Quando você virou, eu tava passando lá, desviando Mas aí deu mais uma rodoteada Chegou Agora eu quase acertei pra trás Você fez quando eu te segurei Eu nem vi, cara Ah, eu nem fui Cuidando quem vinha atrás Cara, eu rodei na primeira volta Cara, eu tava indo assim, mas deu uma saída Foi quando eu saí Quando você tava ali entre eu e o Robson Era bandeira azul pra ele, não era? É Então, ele não dava... Ele me atrapalhou porque ele não dava a passagem pra você Atrasou nós dois, né? Cara, eu tava na cola de alguém que eu não sei quem é Que me fechou duas vezes Aí rodou e eu passei no que eu me empolguei pra ele Cara, eu tava tão bem achando que não ia rodar ali uma vez Cara, meu carto não dava Tava quase alcançando O Johnny, ele rodou na curvinha ali Daí bati nele Pergi uma posição Fabiano, uns 20cm ali na chegada O que? O Fabiano? Eu era retagatário, deu então na chegada? Ah, então menos mal Porque foi pra um tanto assim Eu nem sei qual que era a posição O meu problema é que eu freio demais E usei muita zebra Achei que era bom usar a zebra e era pior Pior de tempo Eu sei tudo No final eu parei de usar a zebra e não dou bem mais Era melhor na retomada No caso, o Thor do Fabiano ganhou a corrida Não, mas foi a melhor volta Viu, é o carrinho hein 13 ganhou de volta Eu tinha escolhido o 13 Mas é a melhor volta no caso Fabiano, você pegou o melhor carrinho Por isso que você ganhou E era meu hein Ele tomou o carrinho e ganhou a corrida Porra hein, Fabiano Você fez 7 retagatários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Comigo ali no final Cara, é bom hein Estava escondendo o jogo Eu ia fechar ele Eu ia fechar E jogar ele pra fora Sacada Divertido né cara Em bastante em cima Viu O legal em bastante Porque você sempre está na cola de 1 Na hora que eu acertei 6 carrinhos atrás de mim Eu acertava na frente Na hora que eu saia eu saia nem passando E fui, Zé O problema não é só o tempo que você perde Na hora que você volta Pra você acelerar e os outros levavam tudo Primeiro, segundo e terceiro Primeiro, segundo e terceiro 6, 3 Primeiro aqui no meia Segundo e terceiro Estava valendo o que mesmo? Só que ele deu uma volta a menos Só que os primeiros não vão aparecer na corrida Porque eu não alcancei Viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.